Notícias, entretenimento, curiosidades, tudo isso em um só canal, Carlos Futebol VIP Fala rapaziada, estou de volta com mais um vídeo no canal, certo? É um vídeo bem rápido, só para falar sobre a Copa do Nordeste, está chegando a Copa do Nordeste E vou falar onde vai passar, vai passar na Dazon A Dazon está cobrando R$19,90 mensal, certo? Firmou um acordo para transmitir a Copa do Nordeste 2024 Todos os jogos, estou vendo aqui no ECV Goals, no Instagram ECV Goals Na TV aberta, o SBT transmitirá o evento para 8 dos 9 estados do Nordeste Alguns jogos também vai passar no SBT Então, quem quiser assistir em uma melhor imagem, vai ter que assistir na Dazon, assinar Ou esperar o SBT transmitir Ou, quem sabe como, né? Cada um vai ter que dar seu jeito aí também, certo? Então, um abraço, até a próxima, se inscreva, tem meu grupo do Zap aí embaixo Vamos chegar a 15 mil, hein? Falta pouco, 15 mil, se inscreva aí se não for inscrito, certo? Compartilha nos grupos Deixa o like Um abraço, até a próxima E vamos, né? E vamos lá E vamos lá